Benefícios do vinagre de maçã. No vídeo de hoje vou compartilhar contigo os benefícios de incluir o vinagre de maçã no seu dia a dia. Qual a melhor forma de consumi-lo, para quem ele é indicado e quem não pode fazer o seu uso. Então se você busca alternativas naturais e saudáveis para melhorar ainda mais a sua saúde, não pode perder essa dica preciosa. Então fica comigo e me conta qual uso do vinagre você mais gosta. Você sabia que o vinagre de maçã pode trazer uma série de benefícios ao organismo? Muito usado para temperar saladas, esse ingrediente fornece vitaminas do complexo B, fibras e flavonoides antioxidantes que combatem os radicais livres. Para te convencer que o vinagre de maçã é realmente benéfico, no vídeo de hoje você vai conhecer os principais motivos para usá-lo com mais frequência na cozinha. Veja só! Melhora as articulações e câimbras. O vinagre de maçã melhora a rigidez articular, pois o ácido acético possui uma ação quelante, de eliminação de cristais e minerais, que se depositam nas articulações do corpo. Protege o fígado. O alimento possui os ácidos málicos, lático e cítrico, que ajudam na saúde do fígado e também o tornam mais eficaz no processamento das toxinas, auxiliando o corpo a eliminá-las de forma mais rápida. Previne diabetes. A diabetes é uma doença que exige muito cuidado e o vinagre de maçã pode ajudar nessa prevenção, pois é uma ótima fonte de ácido acético responsável por inibir a ação de várias enzimas. Sem ele, a absorção de açúcar e amido é bem maior no corpo. O alimento ajudará a equilibrar os níveis de ácido acético no organismo e o seu consumo constante auxiliará a manter os níveis de açúcar no sangue sempre estabilizados. Conhece algum diabético? Então já compartilhe a nossa dica com ele. Faz bem para a saúde da pele. O vinagre de maçã, para quem não sabe, também é fonte de antioxidantes, substâncias que inibem os radicais livres, combatendo o envelhecimento. Além disso, o alimento possui propriedades anti-inflamatórias, evitando o surgimento de acnes e outras inflamações na pele. Muitas pessoas, inclusive, aplicam o vinagre diretamente na pele com a ajuda de um algodão para tratar manchinhas, feridas e garantir mais limpeza. Por ter efeito antibiótico, ajuda a aliviar incômodos no estômago e intestino. Muita gente não sabe, mas o vinagre de maçã possui propriedades antibióticas, ajudando a tratar diarreias e infecções no estômago, por exemplo. O alimento também tem ação anti-inflamatória, antisséptica e antifúngica. Melhor é impossível, né? Auxilia na higienização de vegetais. Usar o vinagre para a higienização de legumes, frutas e verduras também é uma ótima dica, sabia? Além de eliminar a maioria das sujeiras, ele consegue remover grande parte dos agrotóxicos, substâncias tóxicas que estão presentes nos vegetais. Ao deixar os alimentos de molho em uma solução com vinagre de maçã, pode apostar que a lavagem será impecável. Recomenda-se incluir de uma a duas colheres de sopa ao dia do vinagre de maçã na alimentação, podendo adicionar ensaladas, preparação de carnes ou misturar com água. Nesse caso, você vai precisar de 100 ml de água e tomar 15 minutos antes do almoço e jantar. Dê preferência pelo vinagre de maçã orgânico, pois ele é o melhor para a sua saúde. É importante não exceder na dosagem, pois pode trazer problemas para a saúde. E aí, essa dica não é maravilhosa? Agora me conta se você encontra o vinagre de maçã com facilidade na sua cidade, se você já tem o costume de usá-lo. E se você chegou até aqui, deixa pra mim um emoji de coração nos comentários, que assim eu vou saber que você gosta do nosso conteúdo. Vou deixar pra você mais duas dicas aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai amar. Basta clicar e escolher aquela que quer ver primeiro e continuar comigo. E eu espero você no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau, tchau!